Ele ouviu que seria impossível viver de basquete no país do futebol. Quando se lesionou, que seria impossível voltar a jogar. Quando chegou a final dos Jogos Pan-Americanos, que era impossível ganhar dos Estados Unidos. Quando descobriu a doença, que era impossível se curar. Existe alguma coisa que faz o brasileiro ultrapassar tudo e chegar lá. E aí, qual é a sua chama?